Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu estou no banheiro. Sim, estou no banheiro porque vou inventar moda. Eu não sei se vocês lembram da caixa surpresa que a Ju, lá do canal Espaço Ju Ferrari, mandou pra mim uma caixinha surpresa do Dollar Tree. E ela mandou, gente, essa tinta cor de rosa e me propôs que eu pintasse o meu cabelo de rosa. Ou fizesse algumas mechas, que ela também iria fazer. Inclusive, eu acho que ela fez. E eu vou deixar o link do vídeo dela também pintando o cabelo de cor de rosa aqui embaixo. Oi, amor, isso tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Ju Ferrari e isso não é o meu canal. Então, bora lá que eu vou pintar o meu cabelo. Ai, Ju, o que você aprontou, hein? O que você inventou moda? Eu só te mandei umas sementinhas pra você provar e você me manda uma tinta pra pintar o cabelo, amiga. Mas bora lá, eu acho que a brincadeira vai ser válida e o pessoal aqui do canal vai se divertir. Tenho certeza disso. Olha, a tinta tá dizendo que é semi-permanente, então significa que vai saindo com algumas lavagens. Espero. Assim eu espero. Será que vai dar certo? Vou colocar ela nesse potinho, ó. Vou espremer aqui. A tinta é um pouco laranja, não sei se dá pra ver. Eu não vou colocar tudo, porque eu não vou fazer muita mecha, né? O meu cabelo tá sujo, eu fiquei com ele dois dias sem lavar. Não reparem. É que ele é meio oleoso. Ok, eu acho que eu vou fazer uma mechinha aqui e uma aqui, assim, pra baixo. Ai, santo Cristo. Bem fininha, gente, ó. Vou pegar isso daqui, ó. Tá vendo? Vou pegar isso daqui de mecha. Vou pegar outra aqui. Ai, gente, eu já sou um desastre pra pintar meu cabelo normal. Imagina colorido. Aqui tá dizendo que é só pra aplicar o produto e deixar de 15 a 30 minutos. Vou enxaguar só com água. Eu vou usar os dedos, gente, que é mais fácil. Olha, já tá ficando rosinho aqui. Eu não sei se é porque meu cabelo tá bem claro ou ele já tá rosa. Gente do céu, meu cabelo. Gente do céu, meu cabelo vai ficar rosa. Tô usando os dedos, que é mais fácil. Tá vendo? Que loucura. Ai, meu Deus. O que que eu resolvo aceitar? Eu tô passando já com o dedo. O pincel demora muito. E eu coloquei muita tinta ali no potinho. Devia ter colocado só um pouquinho. Coloquei tinta como se eu fosse pintar o cabelo inteiro de rosa. Vou pintar as pontas de rosa também, tá, gente? Olha. O que que vocês acharam? Gente, agora eu vou pegar e vou pintar as pontas do meu cabelo, tá? É isso mesmo que eu vou fazer. Ah, é um tal de tira e põe luva? É um tal... Ai, senhor. Pera aí. Bom, depois diz que sai, né? Vou pintar as pontas do cabelo. Inclusive, minhas pontas tão bem espigadas. E depois eu posso, como se diz, cortar se eu quiser. As pontinhas. Gente, tô com medo. Agora deixa eu virar lá pro outro lado. Pegar essa outra parte aqui. As outras pontinhas. Olha, eu tô pintando... Essas pontas. Senhor do céu. Gente, que desastre. Vou passar na mão, porque eu acho que essa tinta... Essa tinta nem vai ficar na mão, né? Não vai correr o... Será que eu vou ficar com os dedos cor de rosa? Acho que não. Gente, olha só. Olha. Vai ficar só as pontinhas. E se eu fizer mais uma mecha? Aqui por baixo, assim? Fazer mais uma. E se eu fizer mais uma mecha, gente, aqui por baixo? Acho que vou fazer mais uma, né? Já que tá na chuva, que se mole. Fazer aqui embaixo, assim. Ó. Ai, a pessoa começou com luva. Não vou fazer inteira. Vou fazer assim, tipo... Da metade pra baixo. Não sei o que vai dar, isso. Deixa eu pegar aqui do outro lado. Porque já que eu resolvi pintar meu cabelo de rosa, vou botar pra lascar. Vou botar pra lascar. Como diz a minha amiga Marisette? Bota pra lascar, amiga. Olha aí. Vou ficar, gente, fashion. Vou ficar fashion. Fashion. Fecha os olhos que vai ficar... Horrível. Aí. Olha aí. Bom, eu acho que vai ficar discreto algumas mechas, algumas raias de cabelo, assim. Meio rosa, apes pontas rosa. A quarentona do cabelo cor de rosa, gente. Ninguém merece, né? Bom. Faz uns ciozinhos aqui. Vou ficar fashion. Gente, o que vocês acham? Eu comecei com uma mechinha e olha onde eu já estou, gente. Olha onde eu já estou. Daqui a pouco eu pego a tinta e... Em toda a cabeça, né? Não, não, não. Isso não. Não seja louca dele. Não seja louca. Pessoal, olhem só a minha situação, como que eu estou aparecendo aqui. Comecei de luva, terminei sem luva, fiz aquela lampança aqui no meu banheiro e era pra fazer uma mechinha e olha quanta mecha eu já fiz no meu cabelo. Então, agora eu vou dar um tempinho, vou lavar e depois eu mostro pra vocês o resultado. Espero que eu não me arrependa e não chore depois. Também... Cabelo é cabelo. Depois a gente corta. Gente, olha só a minha cara como está. Meio até meio oleosa, né? Agora já deu os 20 minutos e eu vou lavar. Gente, olha só. Esse foi o resultado. Eu estou secando ele e depois eu vou mostrar pra vocês melhor lá na sala que é mais claro. Ele ficou essa cor bem clarinha porque meu cabelo também é claro. Eu tentei passar no cabelo da Agatha e não pegou porque o cabelo dela está um pouquinho mais escuro que o meu. Então, eu acho que não funciona sem você descolorir o cabelo ou você ter o cabelo bem clarinho. Bom, gente, olha. Esse foi o resultado. O rosinha. E aqui em frente, olha. Ficou bem discreto. Vocês estão vendo o rosa? Ah, gente, acho que aqui dentro não dá pra ver bem. Eu vou lá fora mostrar pra vocês. Vem, Bel. Vamos lá fora? Gente, o que vocês acharam do cabelo? Vocês gostaram dessa minha experiência de pintar o cabelo de rosa? Eu acho que ficou legal. Foi válido pra ver como que fica e também depois sai, né? Olha só, gente, essa mechinha rosa aqui ficou bem discreta na frente. Gostei. Bom, pessoal, então, é nesse clima de cabelo rosa, natureza, que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não se esqueça de ir lá no canal da Ju conferir o vídeo dela que ela também pintou o cabelo de rosa pra ver como ficou. deixe seu comentário e fala que você veio aqui do nosso canal. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, avaliar o vídeo e compartilhar com seus amigos pro nosso canal crescer cada vez mais. Lembre-se, todos são muito bem-vindos. Deixem sugestões de vídeos diferentes, além dos do lixo que vocês querem ver aqui no canal que eu quero fazer muita coisa pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!